Pensou em passar em um concurso público? Se você vem tentando e ainda não conseguiu, dá uma olhada nessa reportagem. Algumas dicas simples, é claro, muito estudo também precisa e isso pode fazer toda a diferença no resultado do dia das provas. Vamos acompanhar na reportagem. Logo de cara, já vamos esclarecer uma coisa. Engana-se quem pensa que estudar para concurso é sinônimo de largar tudo e focar só na prova. É um mito achar que passa no concurso só quem tem o dia inteiro livre. A gente tem perfis aqui de alunos que tem o dia inteiro livre e alunos que trabalham, tem dois filhos, está terminando uma pós-graduação. Então é possível. Com disciplina, com organização, esse preparo um pouquinho todos os dias é que vai fazer a diferença. É inevitável dizer que é cheia de privações, mas com um objetivo já muito certo, acaba sendo mais tranquilo passar por isso. Essa é a Saruê. Ela começou a estudar recentemente, mas já está disposta a ir para bem longe em busca do sonho. Exatamente. Eu estou me preparando nesse momento para um concurso que vai ter no Nordeste. E, enfim, em busca disso. Não tem muito o que fazer se não estudar, se concentrar e rezar um pouco também ajuda. Dá um certo nervosismo, mas quando a gente se sente preparado até pelo cursinho a gente tem um pouco mais de tranquilidade e faz a prova um pouco mais confiante porque a gente estudou bastante, então foi bem direcionado e acaba mesmo tendo um certo nervosismo fazendo um pouquinho mais tranquilo do que alguns anos atrás quando a gente fazia sem o mínimo de direcionamento, sem algum estudo antes. Em meio a todas essas oportunidades, o concurso público pode ser a porta de entrada para uma carreira estável e com bons salários. Essa semana mesmo, o governo federal anunciou 2.480 vagas com remunerações de até 21 mil reais. Inclusive com vagas para Santa Catarina, abertos e previstos e muitos concursos com ótimas carreiras aqui para Santa Catarina. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que o concurso foi suspenso, vai ser reaberto. O Tribunal Regional do Trabalho, 12ª região, que é aqui em Santa Catarina, está previsto para ser aberto também, banca contratada. Então, com certeza, é o que eu penso que com esforço uma hora vai chegar. E você, como que se imagina na hora da aprovação, na hora da nomeação? O que que vem na cabeça? Ah, feliz e tranquilo, com essa sensação de dever cumprido e de esperança que os dias vão ser melhores. Desde antes da pandemia, houve uma espécie de represamento de concursos. Mas agora eles estão cada vez mais constantes. São vários editais a todo momento. Por isso, tem que ficar ligado. Tem alunos que conseguem começar a estudar antes, com bastante antecedência, fazer um curso extensivo, fazer uma base bastante sólida. E tem aluno que começa a estudar só quando o edital abre as inscrições. E aí, às vezes, não dá tanto tempo. É bem diferente, porque o cursinho nos dá o direcionamento. A gente tem ótimos professores que nos ajudam mais, nos ensinam mais, trazem novos conhecimentos e nos direcionam justamente para aquilo que a gente precisa de fato. Até porque estudar sozinho, a gente perde essa direção e isso atrapalha bastante. Ai, gente, é uma delícia estudar também, né? Sorte de quem pode se dedicar bastante. E agora, vamos dar um giro pelo Estado para a gente saber todas as oportunidades. Na nossa tela, nossa repórter Cris Pinheiro, de Itajaí, o Bastos e também o Kaique, aqui de Florianópolis. Vamos começar, então, no Litoral Norte, porque a Prefeitura de Navegantes vai abrir concurso público com salários que vão de R$ 1.500 até mais de R$ 16.000. Ótimo dinheiro, hein, Cris Pinheiro? Conta os detalhes para a gente. Bom dia. Bom dia, Gabi. Bem atrativos, né? As inscrições iniciam amanhã e seguem até o dia 25 de agosto. Na verdade, são dois concursos públicos que oferecem mais de 70 oportunidades para preenchimento de vagas e também quadro de reserva. A gente vai destacar alguns cargos, viu, Gabi? Olha só. 11 vagas para agente comunitário de saúde, 2 vagas para técnico de enfermagem, 5 vagas, sendo uma de fiscal de obras e as demais, vigilância sanitária, 25 vagas médicos, várias especialidades, 4 vagas para odontologistas, 3 vagas para analista ambiental biólogo. Mas tem para outras áreas, mais informações, você pode acessar o site da Prefeitura de Navegantes, que é o navegantes.sc.gov.br na aba concursos. E a partir de amanhã, pode fazer a inscrição já por meio do link que você consegue no QR Code que aparece aí na sua tela. O valor da inscrição para todo mundo, para todos os cargos, é R$ 29,05. Ótima oportunidade. Volto contigo, Gabi.